Música Programa Estilos chega agora na Nobel, o prazer de ler com muitas dicas de leitura pra vocês. Muitas novidades já de cara aqui a primeira ilha de lançamentos, tudo que é novidade aqui de livros você confere aqui na Nobel. Gente, olha esse livro, o livro da psicologia, que bacana. Esse livro, as grandes ideias de todos os tempos. Aqui a gente tem ladrão de almas, o amor verdadeiro pode durar uma eternidade, mas a imortalidade tem um preço. Esse aqui também, o país dos Petralhas 2, o inimigo agora é o mesmo, de Reinaldo Azevedo. Esse livro também tem sido muito vendido, está aqui nos lançamentos. Petralha quer dizer uma pessoa que sem nenhum escrúpulo não vacila em cometer todo e qualquer ato marginal à lei, como usurpar, mentir, extorquir, ameaçar, enfim. E aqui nesse livro a gente conta um pouco dessa história, o país dos Petralhas 2. Aqui a gente tem esse também, a Travessa. Espero que esse livro incentive você a ter conversas sinceras sobre a vida, Deus e o amor. E o que consiga curar sua alma. Esse livro teve mais de 18 milhões. O autor, né, é o mesmo autor de A Cabana, que é um livro bem conhecido. Teve mais de 18 milhões de livros vendidos. Bom, os lançamentos por aqui são vários. Olha só, a gente tem esse aqui, Preces e Mentiras. Uma análise tocante de todos os tipos de amor. Entre amigos, entre irmãs e entre todos de uma família. Esse é a autora de Um Mundo Brilhante. Aqui a gente tem os livros que são os romances, né. A gente tem Deusa do Amor. A gente tem esse aqui, ó. Shine. Esse aqui também é um romance bem bacana. A Vez da Minha Vida. Se você tivesse a chance de mudar a sua vida, hein. São ótimas leituras por aqui, hein. Tudo isso, gente, e muito mais você encontra aqui na Nobel, Prazer de Ler, que é uma livraria completa. Além desses livros que a gente mostrou, que é os lançamentos, alguns romances aqui, tem todas as áreas do seu gosto aqui. Administração, tem história, biografia, tem a linha de papelaria, livro infantil, enfim. Tudo isso você encontra aqui no piso L1 do Cascavel de Teleshopping, na Nobel, Prazer de Ler.